E aí, tudo bem com você? Falando de WhatsApp, todo mundo adora, ainda mais quando tem novidades. E eu vim trazer uma super novidade, então fica ligado agora nesse passo a passo aqui bem simples e rápido. Vamos acessar aqui o WhatsApp, vamos clicar aqui nos três pontinhos, configurações, e aqui você vai em ajuda e depois você vai clicar aqui em dados do app. A primeira coisa, você tem que verificar qual é a sua versão. A versão com essa nova atualização é a 2.1987. Então, verifique se a sua versão é essa. Caso a sua versão seja uma versão anterior, é o seguinte, nós vamos acessar aqui a Play Store, aonde você vai digitar aqui o WhatsApp, vai clicar sobre ele e aqui vai aparecer o seguinte, olha só. Tem desinstalar e atualizar. Então, você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui em atualizar e vai aguardar a atualização do seu WhatsApp. Após ele atualizar, basta você clicar apenas aqui em abrir. Após você fazer essa atualização, bora fazer o teste que a gente tanto deseja. Mas olha só que bacana. Não precisa mais você ficar dando play para ouvir os áudios. Ele vai um por um e você vai ouvir todos os áudios, tá? Basta você clicar apenas no primeiro áudio e os outros, eles vão sozinhos. Aí você fala assim para mim, tá? Eu não tenho essa opção ainda. Como eu já mostrei para vocês, vê se você tem a nova atualização. Se você tiver a nova atualização, você vai receber essa novidade também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também clica nesse sino para não perder nenhum conteúdo nosso. E vem muita novidade bacana por aí. E deixa aquele super like que é super importante para o nosso canal. E aí, eu quero que você deixe aqui no comentário o que você achou. Gostou dessa novidade? Eu quero que você deixe aqui o seu comentário. Então, gente, vídeos toda semana. Tu vê, é só deixar aqui embaixo o seu comentário. Um abração, até mais. Tchau, tchau.